Olá, estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. O governo federal está tomando uma série de medidas contra a corrupção. Segundo o Ministério da Transparência e Controladoria Geral da União, no ano passado, 30 empresas foram punidas por fraude, propina e financiamento ilícito. Ao vivo, no Palácio do Planalto, o repórter Paulo La Sálvia tem mais informações sobre esse assunto. Olá, Paulo, boa noite. Olá, Thaisa, boa noite. Boa noite a todos que nos assistem na TV NBR. Olha, Thaisa, estas 30 empresas foram aplicadas no ano passado, 23 multas que totalizam 12 milhões de reais. Todas elas, como você falou, cometeram algum tipo de irregularidade na relação com o governo federal, seja na prestação de serviços ou no fornecimento de mercadorias e produtos. A lei anticorrupção completa quatro anos na semana que vem. Ela prevê que estas multas a empresas que cometeram irregularidades, seja na esfera cível ou administrativa, podem chegar a 20% do faturamento bruto anual da empresa. Pela lei anticorrupção, essas empresas também não podem receber benefícios fiscais e participarem de licitações e de contratos com o poder público, isso considerando o governo federal, os governos estaduais e os governos municipais. No ano passado, foram abertos 153 processos administrativos de responsabilização pelos ministérios contra as empresas. As pastas que lideraram a abertura desses processos foram os ministérios da Fazenda, Minas e Energia e Saúde. Eu volto com você no estúdio, Thaisa. Muito obrigada, Paulo, pelas suas informações. O Fundo Monetário Internacional melhora a previsão para a PIB brasileiro e estima alta de 1,9% em 2018. O número representa um aumento de 0,4 ponto percentual em relação à última estimativa apresentada em outubro. De acordo com o relatório trimestral divulgado nesta segunda-feira, a previsão é que a economia do Brasil tenha avançado 1,1% em 2017. E para 2019, o FMI prevê que o desempenho do PIB será ainda melhor do que nos anos anteriores e chegará a avançar 2,1%. O rombo da Previdência Social subiu para 268 bilhões e 700 milhões de reais em 2017. Este montante considera os sistemas de aposentadoria dos servidores da União e dos trabalhadores do setor privado, o INSS. O número foi divulgado hoje pela Secretaria de Previdência do Ministério da Fazenda. Em 2017, as despesas da Previdência ultrapassaram as receitas em mais de 182 bilhões de reais no regime geral. O aumento foi de mais de 32 bilhões de reais se comparado com 2016. Quando acrescentado o regime dos servidores federais e militares, o déficit chega a quase 269 bilhões de reais. O rombo na Previdência Social se explica pela queda da economia brasileira, com a consequente redução do emprego, o que diminui a arrecadação. Por outro lado, com mais gente chegando à idade de se aposentar e os idosos que já recebem os benefícios vivendo cada vez mais, somado ainda ao reajuste das aposentadorias, as despesas do governo nessa área só crescem. O governo continua defendendo que a saída para reverter essa situação deficitária é a reforma da Previdência, que tramita no Congresso Nacional e está prevista para ir à votação no plenário da Câmara, agora em fevereiro. A gente observa números do déficit da Previdência que vem crescendo num ritmo muito acentuado e uma Previdência muito desigual. Então é necessário fazer uma reforma da Previdência para quebrar privilégios, para dar tratamento iguais de modo igual e obter as economias por meio das pessoas de renda mais alta e preservar os benefícios das pessoas de renda mais baixa. A não aprovação da reforma da Previdência, países que tomaram a decisão de não aprovar a reforma da Previdência e não enfrentaram a realidade, tiveram que cortar valor de benefício. Então o Brasil tem tempo suficiente para fazer uma reforma da Previdência, dá para fazer uma reforma da Previdência preventiva para impedir que haja situações como ocorreram, por exemplo, em Portugal e Grécia, em que o valor do benefício foi reduzido. O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento divulgou hoje no Diário Oficial da União norma que autoriza a redução da dose da vacina contra a aftosa de 5 para 2 mililitros. Um dos principais objetivos na mudança será o uso de uma injeção de menor volume de óleo mineral. A substância oleosa tem a finalidade de promover imunidade mais longa, além de reduzir as reações alérgicas no local de aplicação. Não há ocorrência de focos da aftosa no Brasil desde 2005 e a tendência de suspensão gradativa da vacinação. Passar no Enem e ingressar numa boa faculdade é o sonho de muita gente, mas para alcançá-lo é preciso dedicação e um cuidado especial com a redação, que vale mil pontos no resultado da prova. Uma lição seguida à risca pela estudante Larissa Fernandes, moradora de Belém. A redação dela foi uma das 53 que tiraram nota mil no Exame Nacional do Ensino Médio. Os desafios para a formação educacional de surdos no Brasil. Este foi o tema da redação em 2017. Quem fez a prova precisou ficar atento. A dissertação tinha que ter até 30 linhas e apresentar uma tese com argumentos consistentes. O candidato não podia cometer erros na ortografia, na pontuação e na concordância. E nem fugir do tema proposto. E mesmo com tantos cuidados, como conseguir a nota máxima? Eu sugiro que leia o guia do participante para fazer o texto em conformidade com as instruções desse guia. Treine bastante, refaça as redações se for necessário, porque o treino é fundamental. Eu fiz curso de redação, li bastante revistas e jornais, e estudei disciplinas como filosofia e sociologia que me ajudaram na construção da minha argumentação. Eu fiquei muito surpresa quando eu soube que eu tinha tirado a nota mil, porque eu esperava uma nota boa, mas não tão boa quanto foi. Os estudantes podem conferir o resultado na página do participante ou no aplicativo do Enem. É preciso informar o número do CPF e a senha cadastrada na inscrição. Quem fez o Enem agora deve ficar atento ao sistema de seleção unificada, o SISU. As inscrições começam nesta terça-feira e vão até o dia 26 de janeiro. São 240 mil vagas em 130 instituições de ensino, como universidades, faculdades, institutos federais e estaduais. Todo mundo tem acesso a fazer a prova do Enem e conseguir uma boa nota, independente se ele vem de uma escola particular ou de uma escola pública. O Enem vai ajudar esse nosso aluno. E se ele realmente se preparar, ele realmente se esforçar, ele vai conseguir uma boa nota e ele vai conseguir essa tão desejada vaga em uma universidade pública. E nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho